Vai, 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 vai! Eu sou péssima em escorregas. É, você tem que pular antes, 1, 2, 3 e pula! Pula! Quase bateu, vai, vai, vai! Corre, alcance, ele não dá tempo de alcançar. Corre, 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 ele tá lá na frente. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal, vai também jogar 2.0! Tá pegando bola! Era tudo que hoje eu trago pra vocês um jogo brasileiro, divertido, muito legal, que se chama... Mafagafo! Sim, galera, olha só que top esse jogo. Vou mostrar pra vocês agora. Esse jogo, galera, é muito divertido. Você pode jogar junto com a família e eu e a Ashley. Vamos arrasar nele agora, né, Ashley? Isso mesmo! Bate aí, vamos lá! Já começando o jogo, galera, a gente tem que selecionar o nosso personagem. Lembrando que essa semana tá tendo um torneio... Ignite! E todos ganham nessa primeira semana e é a melhor parte pra você treinar, porque você não perde nada. Tá pronto, Ashley? Sim! Vamos ver quem vai se sair melhor, já escolhi meu personagem. Lembrando, galera, o link eu vou deixar do jogo aqui na descrição pra vocês. Eu coloquei aqui 10 tickets e vou jogar agora. É necessário, enquanto o jogo esteja em execução, a tela precisa estar em primeiro plano. Caso sair da tela do jogo, é desconectado. Entendeu? Entendido! Então, entendido! Vamos lá, vamos pra academia ou arena? Academia! Vamos ver o que que tem na academia, galera. Lembrando que você joga junto com outros amigos, assim como Roblox, Fortnite, Minecraft e Online. E a galera já tá puxando aqui, Ashley, tá pronta? É, agora você tem que confirmar. Confirmar. E antes de o jogo começar, a gente vai se transformar nos mafagafos. Eu no amarelo e a Ashley no rosa e você tem que deixar o like em 3... 4? Eu fiz 3, né? É 4 isso. Dá 0 pra ele. 3 segundos, valendo! 3, 2, 1 e... Oh, meu Deus, eu sou mafagafo. Que isso? Você não fala mafagafo. Caraca, que loucura aí. Será que tudo que fala mafagafo é pra galera se inscrever? Se inscreva e deixa o like. Vamos lá, galera. Já estamos aqui. Olha que da hora. Esse aqui é o chão vai cair, eu acho. Já caiu! Meu Deus! Corre, 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 corre. Corre, galera. O chão cai. O chão cai, meu Deus do céu. Corre. Corre, passarinho. Corre, mafagafo. Eu tô em cima. Eu acho que eu tô em cima. Ashley. Você tá em primeiro. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Eu sou o que tô aqui em cima, galera. Olha que da hora. Meu Deus do céu. Onde eu piso, o chão começa a cair. Olha. Eu já ganhei! Ganhou? Uou! Os caras não entendendo nada. Caíram! Ah, era só um eliminado nessa primeira rodada. Só isso aqui foi eliminado. E agora restam 10 jogadores. É, tá bom. Vamos lá, Ashley. Classificado. Agora a gente tá na água. E eu acho que tem que fazer um parkour. O que é isso? O que é? Meu Deus! Ah, a gente já foi classificado? Ah, a gente já foi classificado. Agora os outros tão jogando. Não, esse aí é o Ramon. Esse não é você. E é o Ramon CWB de Curitiba. Alô, galera de Curitiba! Comente qual cidade vocês são. A gente era de Curitiba. Agora a gente é de Orlando. Comenta aí que a gente vai dar coraçãozinho. Vamos lá, Ashley. Agora é sua vez, tá? Ó, você pode equipar o seu boneco com chapéu. Olha, ele tá dormindo. Acorda, cara. Vamos escolher esse amarelo aqui, que esse aqui não tá cansado. Ó, podemos colocar óculos. Como que você quer equipar ele? O que que é isso? Olha, eu vou colocar esse óculos e esse chapéu. Meu Deus, ele é americano? Ai, papito, eu sou de México. A que a gente ganhou, a gente já tá com 30 Mafapoints. Olha que da hora. E gastamos um ticket daqueles que a gente comprou. Então vamos lá agora. Tô pronto. Confirma, Ashley. E vamos ganhar. Agora você tem que ganhar. O pai ganhou uma. Faz presença. Representa no Mafagafo aí. É o torneio. Vai. Vamos lá. Roubou a roleta e a gente foi de novo na torre. De novo na torre. Eu sou boa na torre. Ou será que não? Ó, lembra? Não pode cair. A gente já ganhou mais 15 Mafapoints. Eu confio em você. Ó, você é o único personalizado. Qual é a Ashley? Meu Deus, Ashley. Vai, Ashley. Pra frente. Boa, Ashley. Pula. A Ashley já tá saindo bem, galera. Olha lá, os caras tão caindo tudo. Os caras não entendem. A Ashley é profissional. Foi fácil demais, galera. É porque assim, ele é baseado, né? Esse jogo é inspirado no Fall Guys. Eu e a Ashley no Fall Guys. Aqui é hacker. Isso daqui dá uma cadeia. Posso contar algo? Conta. Nunca ganhei nenhuma. Mais um outro que você ganhou, que é o... Estambul Guys. O Estambul Guys, que é bem parecido também. Que é tipo essa parada de dinâmica. Tipo a dinâmica que tinha do Silvio Santos. É, era isso que eu ia falar, do Silvio Santos. É, Domingão do Faustão também tinha uma parada assim. E vamos lá. Agora a gente passou, se classificou. Nossa, Ashley. Esse é doido, hein? Você agora tem que passar por aí ainda. Não ser atingido por aqueles canhões. Meu Deus, peraí. Se eu fosse você, seria rápido. Meu Deus, peraí, 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 galera. Ah, não. É só ficar aqui em cima sem ser atingido pelos canhões. Ah, tá. Meu Deus do céu, meu Deus. Tinha um buraco aí, o cara já caiu. Meu Deus, cara. Os caras estão aprendendo. Mas isso que é legal. Porque essa semana ninguém perde, galera. Então independente se você ficar em último lugar. Você vai poder treinar à vontade. E não vai perder nada. Boa, Ashley. A gente ganhou mais 15 Mafapoints. Olha que da hora. E a gente ainda está com 7 tiquetes para gastar. Então vamos escolher aqui o nosso outro bonequinho. Clica em cima do boneco, tá, galera? Para selecionar qual você quer. E aí você escolhe o que tiver disponível, tá? Aqui, ó. Tem os disponíveis. Tem todos. E tem dormindo. Esses dois estão dormindo. Então a gente vai pegar o que está disponível aqui. Selecionar. E vamos equipar ele de novo na loja? Ah, na loja é em breve, galera. É inventário. É inventário. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Vou colocar ele assim agora, ó. Caraca. Virou mágico. Caraca, ele é um mágico. Dei pronto. Entendido. E vamos lá, galera. Lembrando que a arena é em breve. Ainda não está disponível a arena. Mas eu já estou pronto. Confirmei. E vamos lá. Vem com o pai que a vitória sai. Os canhões já estão a postos. Foi de novo a fase do canhão. Vamos ver se os caras entenderam dessa vez que não pode cair nesses buracos aqui, tá, galera? Meu Deus, espera aí. Já vai cair o cara. O cara já foi. Dois caras já pularam. Não, rapaziada. Vocês não tem que... Não, o cara caiu também. Meu Deus, velho. Nossa, você viu como ele pula rápido? Ele pula. Ele voa, né? Ele tem asas aqui, ó. Caraca, peraí, peraí. Meu Deus. E agora? Abre e vai. Descadão. Não, velho. Classificado. A gente não se classificou. Respeita nós, galera. Nós estamos classificados no Mafagafo. Estamos bravos ou não estamos, Ashley? Tomo. Roleta tá rodando e o selecionado foi... Caraca, tobogã. Escorregador. Escorregador aquático? Isso, 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 isso. Meu Deus, olha o tamanho desse tobogã. Meu Deus. É um tobogã? É um tobogã. É que é o jeito que a gente fala lá em Guarapova. Vai, Ashley. 3, 2, 1, acelera. Vai. É você e o Binho que foram classificados, Ashley. Tchau, Binho. Vai, vai, vai. Ele tá indo na frente, Ashley. Como é, beleza? Dá o turbo, dá o turbo. Sei lá. Dá o turbo. Aqui, é shift? Shift, é, é shift. É shift, pula. Pula. Espaço, pula, Ashley. Não, ela não sabe jogar. Meu Deus, por que eu fui dar a minha vez pra ela? Ai, meu coração. Ah, socorro. Tocorro, Ashley. Shift. Não, eu já dei shift. Binho tá lá na frente, é só um classificado, Ashley. Pelo amor de Deus. Vai, passarinho no nada, Ashley. Tem que ir se voando. Olha o cara ali na frente. Vai, vai, vai. Pula. Pula. Pula, shift. Pula, shift. Pula, shift. Vai, vai, vai. Pula, shift. Dá tempo, dá tempo. Pula, shift. Pula, shift. Bora, bora. Ele tá lá na frente. Vai. Isso, correndo. Cuidado, meu Deus. A barreira. Não pode bater na barreira. Pula no meio, no meio. No meio, pula. Muito ruim, velho. Porque eu fui dar minha vez pra ela jogar, né? Porque vai ter que ser um escorrega. Vai, 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 vai. Eu sou péssima em escorregas. É, achei que pular antes. Um, dois, três e... Pula. Pula. Não, quase bateu. Vai, vai, vai. Corre, alcança. Ele dá tempo de alcançar. Corre, corre, corre. Ele tá lá na frente. Pega essa certa aí, que é turbo, provavelmente. Turbo. Voa, pula. Let's go. Vamos, galera. Vamos, 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 vamos. A gente consegue. A gente consegue. Vai, vai, mafogar. Agora, pula. É só deslizar aqui pros lados. Rápido. O turbo, o turbo. Turbo. Peguei. Eu peguei o turbo. Olha pra frente. Meu Deus. Não pegou turbo nenhum. Não. Ele é desclassificado, Ashley. Eu tô triste, eu tô feliz. Mas o bom disso, que é pra gente treinar, então todo mundo ganha. Exato. Entendeu? A gente não perdeu nada, galera. Isso que é o da hora. Graças ao torneio Ignite, mesmo a gente ficando em segundo lugar, a gente ganha. Vamos ver? Só confirmar, né? Segundo lugar no pódio. Tudo bem? Culpa da Ashley, ó. Não foi minha culpa, não. Não. Não sabe apertar shift que corre. Qualquer computador shift corre. E espaço pula. Em qualquer jogo do mundo. No Roblox, não. No Roblox, não. É, no Roblox, não. Aê, ganhamos 60. Agora estamos com Maffa Points. Boa, galera. Estamos com 60 Maffa Points. E o nosso cara tá cansado, tá com sono, velho. Agora todos estão mimindo. Todos estão dormindo. Acabou a jogada com eles hoje, galera. Eles estão dormindo, mas ainda restou 6 tickets pra gente. E é isso, galera. Esse jogo é muito divertido. Você pode jogar junto com a família. O link tá aqui na descrição pra vocês. Conheça a Maffa Gafo. Você vai poder se divertir muito. E lembrando, aproveite o torneio Ignite. Porque todo mundo ganha. Você sempre vai recuperar 50% do seu ticket, tá? Beleza. Até o próximo vídeo aqui no canal. O pai também joga 2.0. Tá pegando fogo. Pera. Deixa o like, se inscreve. Não esquece. Segue o nosso Instagram que a gente vai postar uns reis no Maffa Gafo lá também. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.